Então, pessoal, já que a gente aprendeu aqui a utilizar vetores, a gente agora vai partir para outro conceito de Python aqui, que são os dicionários. Quando a gente declara um vetor, por exemplo, você só pode ter índices que são valores inteiros, por exemplo. Vamos supor que estamos adicionando aqui um string, por exemplo, Bruno, e depois eu adicionei um valor inteiro, por exemplo, 12. Se você imprimir aqui, você pode ter valores dentro de um mesmo vetor, ou array, você pode ter valores de tipos variados, mas você só pode ter índices de tipo inteiro, por exemplo. A na posição 0 é Bruno, e A na posição 1 é 12, mas eu não posso aqui, por exemplo, ter um nome como índice, tentar atribuir alguma coisa, vai dar erro. Então, ele diz aqui que os índices precisam ser valores inteiros. Então, é exatamente nesse ponto aqui que surge o conceito de dicionário. Dicionário, tendo essa declaração com chaves, é um conceito um pouco mais genérico, por exemplo. Aqui eu posso ter índices de tipos diferentes, por exemplo. Utilizei um índice aqui, um string, e declarei o valor inteiro na posição com a chave Bruno. E eu posso ter, por exemplo, também uma chave, um valor inteiro, e ter outro número, por exemplo. 23, é perfeitamente possível utilizando dicionários. Então, aqui você tem uma chave, que é um valor inteiro, e o valor, 23. E você tem aqui outro elemento desse dicionário, cuja chave é uma string, com o meu nome, separado dos dois pontos, e o valor. Então, basta você entender o conceito de chave e valor dos dicionários. E para ilustrar aqui esse exemplo, eu vou construir um exemplo bem simples aqui de agenda telefônica. Então, vamos criar nosso dicionário aqui na função main. Vamos também criar uma função insere. Ela vai receber um nome e um telefone, certo? Então, aqui a gente vai, agenda na posição nome, recebe telefone. Está feita a nossa função. Lembrando que se você inserir o valor numa chave já existente, ele vai apenas substituir o valor antigo pelo valor novo. Então, por exemplo, se aqui eu já tinha uma pessoa, Bruno, com um telefone tal. Ah, Bruno mudou o telefone. Então, eu vou inserir de novo, coloco o mesmo nome dele e um telefone novo. Então, o dicionário vai lá na chave Bruno e vai substituir o valor antigo pelo valor atual. Ele não vai duplicar o valor. Beleza? E aqui eu vou construir ou implementar uma função agora imprime agenda. A gente vai imprimir todos os elementos da agenda. Aqui a gente vai utilizar um for, primeira implementação utilizando o for aqui em Python. Então, como a gente tem o conceito de chave, do inglês key e valor, value. Então, o maior dos códigos que você vai encontrar por aí vai ter uma construção parecida com essa. Um k e um v. In agenda.items. O que isso aqui quer dizer? É uma construção for bem esperta. O que ela faz? Você está aqui com duas variáveis. Como cada elemento da agenda vai ter dois itens que são compostos pela chave e o valor. Então, esse k e esse v aqui já vão estar fazendo um trabalho para você. Então, quando ele percorrer os elementos da agenda, ele já vai salvar para você no k a chave. E no v, o valor correspondente àquela chave. Então, a gente apenas dá um print aqui. k, v. Vocês vão perceber como é que isso funciona quando eu rodar o exemplo. Então, beleza. Está feita aqui a nossa agenda. A gente consegue inserir elementos e consegue imprimir a agenda toda. Então, vamos lá. Vamos inserir... Bruno. Telefone. Um, dois, três, quatro. E vamos inserir aqui... João. O valor quatro. Três, dois, um. Beleza? Vamos chamar a função imprime agenda. Lembrando que aqui a nossa agenda está como uma variável global, digamos assim. E aí vamos executar para ver o que vai dar. O bom da linguagem interpretada é que é isso. Você não precisa compilar. Você faz o código, salva aqui e executa o interpretador para ver o que é que rola. Então, aqui ele executou, criou, Bruno, telefone, um, dois, três, quatro e o João, quatro, três, dois, um. E aqui ele fez exatamente o que a gente supôs. Se eu tirar esse valor aqui, ele vai imprimir só as chaves, então vai imprimir só os nomes no nosso exemplo. E se eu colocar só o V, imprimir só os valores. Então, aí você pode dar asas à sua imaginação e fazer inúmeras implementações diferentes. Agora, a gente vai criar uma função de busca. Por exemplo, busca pelo nome. Vamos supor que você tenha aqui. Comando de condicional aqui, né? If, por exemplo, nome, in, agenda. Então, a gente vai imprimir esse cara. Agenda. A gente vai imprimir o telefone dele, né? Agenda de nome. Então, a gente vai fazer uma busca aqui. Por exemplo, eu quero saber qual o telefone de Bruno. Se ele estiver na agenda, ele vai imprimir. Caso contrário, a gente retorna aqui uma mensagem para o usuário, né? Contato não existe na agenda. Então, beleza. Vamos aqui, vamos consultar, fazer uma busca. Aqui, Bruno. Beleza? Então, aqui, ó. Executou direitinho, adicionou, imprimiu. Foi lá e buscou o Bruno. Achou o meu telefone. 1, 2, 3, 4. Agora, se eu fizer, por exemplo, uma busca aqui. Por exemplo, o telefone do Carlos. Se você executar. Opa, contato não existe na agenda. Ele foi lá e identificou que aquele cara não estava na agenda. Ele fez o teste aqui. Isso aqui vai retornar verdadeiro. Se ele, se você, se existir essa chave no dicionário agenda, ele vai retornar falso. Caso contrário. Foi exatamente o que eu fiz aqui, utilizando o if else. E é isso. Um exemplo básico aí de como utilizar dicionários. E aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode perguntar aí nos comentários. Ou então, dar uma buscada no Google. Como eu já havia mencionado no vídeo anterior, As buscas por termos relacionados com a linguagem Python são rapidamente reconhecidas e mostradas para você através da busca da Google. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falou, um abraço.